Fala, fala, turminha. Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Silândia, estamos aqui de volta para darmos continuidade às aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Estamos na nossa décima primeira aula teórica, e por isso vamos pensar um pouquinho. O conteúdo que nós estamos vendo é a ginástica, ou seja, a cultura corporal da ginástica. E hoje vamos ver especificamente a ginástica de academia. Essa febre que é hoje em dia das academias. E onde surgiu? Quais os fatores que influenciaram o surgimento? Como se desenvolveu? São esses questionamentos que eu pretendo trazer resposta para eles nessa aula de hoje. Então, como todos vocês sabem, a ginástica surgiu na Grécia Antiga, devido às constantes guerras que existiam. Então, os gregos elaboraram uma forma de se exercitar, que deram o nome ginástica, ou melhor, ginastec, tem sentido aproximado, exercitar o corpo nu, pelado, sem roupa. Então, nessa época, gente, vai surgir o conceito de culto ao corpo, ou seja, o conceito de beleza, o corpo forte, musculoso, definido. Porém, hoje em dia, definimos a ginástica como os exercícios físicos que deixam o corpo forte. Então, quando falar em ginástica, o que é ginástica? São os exercícios físicos que deixam o corpo forte. E, antigamente, o significado da palavra ginástica era exercitar o corpo nu. Então, turminha, a Grécia é invadida por Roma, e Roma passa a dominar e absorve toda aquela cultura grega. Durante muito tempo, muito tempo, Roma passou, a Grécia ficou dominada por Roma, e também Roma se expandiu por quase toda a Europa na questão do Império Romano. Posteriormente, nós vamos ter a queda de Roma. Roma, o Império cresceu tanto que não pôde dar continuidade. Então, houve a queda, Roma é ocupada, é destruída. Então, aí nós vamos ter o final da Idade Antiga e início da Idade Média, com seus castelos, com seus reis, rainhas, cavaleiros, de armadura. Porém, gente, a vida nessa época é quase única e exclusivamente rural. A maioria das pessoas viviam e trabalhavam no campo. Isso é muito importante, porque a gente vai ver o que vai acontecer posteriormente. Esse período também é marcado por forte influência religiosa, onde o culto ao corpo foi considerado como fonte de pecado, ou seja, o cuidado com o corpo era considerado como fonte de pecado. Então, você não era para cuidar do corpo e sim do espírito. Hoje em dia, nós sabemos que devemos cuidar tanto do corpo como do espírito. Mas nessa época, não se tinha o cuidado com o corpo, ou seja, o cuidado com a higiene básica. E a gente vai ver o que isso vai acarretar. Com toda a questão do descuidado do corpo, também com a falta de exercício físico, as pessoas que tinham habilidades físicas, elas vão de lugar em lugar se apresentando. Essas pessoas são chamadas de salting bans. Não é importante isso, que você vai ver o que vai se desdobrar. Então, essas pessoas se apresentavam em troca de dinheiro, que já existia, mas era muito escasso, e também a troca de alimento. Então, turminha, nesse período, as principais apresentações são o contorcionismo e o equilibrismo, o malabarismo, onde vai surgir aquela figura do bobo, da corte. Também, junto desse, vão surgir outros movimentos que, posteriormente, nós falaremos sobre ele, ou em outras temáticas. Essa forma de castelo proporcionou com que houvesse o desenvolvimento humano, ou seja, mesmo com o descaso com a higiene, a população conseguiu desenvolver-se. E isso foi importantíssimo para passar para o outro período histórico, o período da Idade Contemporânea, o período atual. E o que foi que aconteceu? Um grande acontecimento, a criação das máquinas. Então, a produção de tecido, com a fabricação de roupa, ficou mais fácil. A grande indústria, a indústria de construção, vai se desenvolver cada vez mais e mais, a indústria automobilística, a indústria do papel, facilitando a popularização do dinheiro. Isso vai surgir o quê? Nas recém-criadas cidades. O aumento dos empregos nas fábricas. Consequentemente, o aumento populacional, as pessoas que moravam no campo vão morar nas cidades. E isso vai fazer com que aumente também as cidades. Elas vão crescendo cada vez mais e mais. Como com a questão da impressão de papel, o dinheiro pode se popularizar mais fácil e rápido do que a moeda. Porém, turminha, as pessoas que moravam no campo e foram morar nas cidades ainda continuaram com seus hábitos, como também as pessoas das cidades. Eles jogavam os dejetos, as fezes e urina na rua. Era um mau cheiro. Era toda uma falta de limpeza, falta de saneamento básico, que ainda hoje existe em muitas comunidades próximas às nossas casas. Ou até mesmo na nossa casa, onde eu moro mesmo. Não é rua calçada, mas tem saneamento básico. Ou seja, o esgoto é por baixo. Tem toda uma estrutura. E isso, gente, vai acarretar muita, muita doença, chamada como a peste. Nós vamos ter a peste negra, a peste bupônica. Como também várias e várias epidemias, com muitas e muitas pessoas mortas. Não é à toa que a gente está vivendo uma situação parecida com a de antigamente. Então, a história se repete. Por isso é importante. A gente está sempre revendo essa questão histórica. Quais eram as principais doenças? Diarreia, desenteria, que é diferente de diarreia, febre, conhecida como febre de foito, de uma febre muito forte, cólera, leptospirose, hepatite A, verminose e arbovirose. Ou seja, tudo que é de vírus. Consequência, inúmeras doenças, a população fica com a saúde fragilizada e, consequentemente, corpos fracos, sem força. Porém, a indústria, com a criação das máquinas, vai necessitar de outro tipo de trabalhador, trabalhadores saudáveis, que não adoecesse com frequência, que possuísse muita força. Então, pensando nisso, várias pessoas vão começar a pensar, analisar, verificar formas de fazer com que mudasse essa realidade. E aí nós destacamos, se destacam entre essas pessoas, dois pedagogos, dois professores, Jean-Jacques Rousseau e John Henrique Pestalozzi. Eles vão estar inspirados com as descobertas das ruínas da Grécia Antiga, com os achados, os papiros, os escritos. E eles vão propor que entre na escola a ginástica como forma de exercitar o corpo, deixando um forte, não só a ginástica, mas também noções de higiene. Muito bacana isso. E, a partir daí, a ginástica vai fazer parte do convívio da escola para fortalecer os jovens que vão trabalhar nas fábricas. Então, turminha, aparelhos vão ser criados ou descobertos. Várias e várias formas de se exercitar vão sendo elaboradas durante esse período. e aí, nas aulas de educação física vão surgir os métodos gímicos. O que são os métodos gímicos? Nada mais é do que forma de se exercitar ou de praticar exercício. Destacam-se, nessa época, três métodos. O método alemão, o método sueco e o método francês, onde, no método alemão, vão se destacar três professores. Juan Christopher, Federic Gusto Muth, Adolf Speyne, Speyce, desculpa, Federic Ludwig Jain. No método sueco, vai se destacar Pierre-Henriq Ling. No francês, Dom Francisco Amoro e Andeando. E George Denner e George Herbert. Esses professores, eles vão cada vez mais elaborar formas de se exercitar. E aí, a ginástica que era praticada ao ar livre, ela vai ser praticada em locais, em ginásios fechados, com aparelhos cada vez mais próprios para a prática da ginástica. Porém, esses aparelhos vão gerar, vão fazer, e o próprio modo de vida vai começar a surgir competições entre pessoas de diferentes locais. e essas competições cada vez mais elaboradas e mais regulamentadas com movimentos vai dar origem à ginástica artística. Muito, muito bacana. Então, turminha, com a popularização do dinheiro, voltando um pouquinho atrás, um europeu, ele vai ter a ideia, ele vai ter uma sacada muito grande. Então, aquelas apresentações dos saltbancos que eram em locais abertos, o que é que ele vai imaginar? Ele disse, poxa, eu posso fechar esse local com uma lona para as pessoas não verem, e aí cobrar dinheiro para que as pessoas entrem nesses locais e assistam essas apresentações. Ele vai, esse homem é chamado de Philip Einstein, e ele vai criar o circo, o circo moderno. Por que moderno? Porque a primeira noção de circo a gente vai ver lá na Roma Antiga, o circo máximo. é a primeira vez que a gente escuta a palavra ou existe o registro da palavra circo. O circo máximo foi destruído por um grande incêndio. Porém, o circo atual, uma lona onde as pessoas pagavam para entrar, a principal atração era uma acrobacia com cavalos. Nessa época não existia carro, então o cavalo era o meio mar, o cavalo e a charrete era o meio mais rápido de deslocar. Então a pessoa que fazia uma cobracinha no cavalo era uma pessoa extraordinária, excepcional. Posteriormente as apresentações vão se multiplicar, se variar com animais e também com a força do homem, o homem mais forte do mundo. E é no circo, gente, que eu, gente, Sondam, Sondam, ele vai ser o representante do fisiculturismo ou da musculação. Ele vai criar vários aparelhos para fortalecer o corpo, trazendo de volta aquele culto ao corpo, ao corpo forte, dividido, bonito, belo. e a esse culto ao corpo, gente, junto com a ginástica artística, os exercícios, mais os aparelhos e o culto ao corpo, retomado e voltado da Grécia Antiga por Sondam, vai criar as academias de ginástica. Muito bacana isso, muito legal, muito legal mesmo. Então, turminha, chegamos ao final da nossa aula, fica aqui meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.